Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços